No Smart Gang é ele, velho, não tem outra pessoa melhor Eu também também, gente Cara, eu sou uma churra também Bora aí, ô, já vai Não é um viado E aí Eu acho essa porra Olha, eu não me dúvida aqui Ah, ali Isso é um episódio, eu não tenho que ir Eu não tenho que ir, eu não tenho que ir, eu não tenho que ir Eu não falo 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 que ir